Eu estou vivendo agora o mal que te causei Eu estou colhendo agora tudo que brandei Quando você me amava, eu te abandonei e não te dei valor Eu te troquei por outro alguém que agora me deixou Eu sei que errei demais, em te fazer sofrer e te deixar E todo o mal que te causei agora vou pagar Todo pranto que você chorou, naquele dia que eu te deixei Agora que a outra me deixou, foi dobrado o pranto que chorei A vida é uma via de mão dupla, o sinal fechado eu avancei Não adianta te pedir desculpa, estou pagando o mal que te causei Eu sei que errei demais, em te fazer sofrer e te deixar E todo o mal que te causei agora vou pagar Todo pranto que você chorou, naquele dia que eu te deixei Agora que a outra me deixou, foi dobrado o pranto que chorei A vida é uma via de mão dupla, o sinal fechado eu avancei Não adianta te pedir desculpa, estou pagando o mal que te causei Todo pranto que você chorou, naquele dia que eu te deixei Agora que a outra me deixou, foi dobrado o pranto que chorei A vida é uma via de mão dupla, o sinal fechado eu avancei Não adianta te pedir desculpa, estou pagando o mal que te causei Netinho, Netinho Grito Menina, por que foi embora? Me deixou aqui sozinho, lamentando a minha dor Menina, por que me deixou? Só me restou a saudade das lembranças desse amor Tô sofrendo sem você, eu não consigo esquecer Volta logo, vem me ver Ela foi embora ontem, e pegou no horizonte Com destino a São Paulo E me deixou na solidão O meu consolo é um violão O meu consolo é um violão O meu consolo é um violão Canto, choro, noite e dia Menina, por que me deixou? Menina, por que me deixou? Menina, por que me deixou? E me deixou na solidão E me deixou na solidão O meu consolo é um violão Canto, choro, noite e dia Netinho, netinho, brito Netinho, netinho grito Ela falou que eu vou embora E uma lágrima caiu Quando ela fechou a porta E pela estrada ela saiu Solidão entrou na janela Meu amor já era Meu coração se partiu Caí em pranto Eu chorei tanto Pois não consigo viver longe dela Ela foi embora O que eu faço agora? Pois a minha vida só depende dela O que vou fazer? Pois sem você Estou sofrendo Pois a amo tanto Vou vivendo assim Só restou pra mim Solidão na casa pelos quatro cantos Daí em pranto Eu chorei tanto Pois não consigo viver longe dela Ela foi embora O que eu faço agora? Pois a minha vida só depende dela O que vou fazer? Pois sem você Estou sofrendo Pois a amo tanto Vou vivendo assim Só restou pra mim Solidão na casa pelos quatro cantos O que vou fazer? Pois sem você Estou sofrendo Pois a amo tanto Vou vivendo assim Só restou pra mim Solidão na casa pelos quatro cantos Netinho, Netinho Brito Netinho, Netinho Brito Eu não caio mais nas suas conversas É só chantagem Não vou te dar atenção Meu tempo vale ouro Você não vale um tos não Eu não vou ficar perdendo meu tempo Meu sentimento Por ti não existe mais Estou caindo fora E não volto atrás Eu não vou te ouvir Só vou ouvir meu coração Eu não quero me perder No seu jogo de ilusão Chega de chantagem Eu não quero mais conversa Você pra mim não me interessa Eu me cansei Do seu jogo de ilusão Eu não vou ficar perdendo meu tempo Meu sentimento Por ti Por ti não existe mais Por ti não existe mais Estou caindo fora E não volto atrás Eu não vou te ouvir Eu não vou te ouvir Eu não vou te ouvir Só vou ouvir meu coração Eu não quero me perder No seu jogo de ilusão Chega de chantagem Eu não quero mais conversa Você pra mim não me interessa Você pra mim não me interessa Eu me cansei Do seu jogo de ilusão Eu não vou te ouvir Só vou ouvir meu coração Eu não quero me perder No seu jogo de ilusão Chega de chantagem Eu não quero mais conversa Você pra mim não me interessa Eu me cansei Do seu jogo de ilusão Eu me cansei Do seu jogo de ilusão Netinho, Netinho Brito Você tá distante de mim Ficou diferente Não fala mais de amor Mudou de repente Me disse que pensa em partir Mas tem pena de mim Eu não vou mais te segurar Se quiser pode ir Já estamos longe do começo Perto do fim Se você não sente mais nada por mim Eu prefiro que vá Vai ser melhor assim Eu não quero que fique Só por ter pena de mim Se não existe amor Acho melhor o fim Eu prefiro que vá Vai ser melhor pra mim Me disse que pensa em partir Mas tem pena de mim Eu não vou mais te segurar Eu não vou mais te segurar Se quiser pode ir Já estamos longe do começo Perto do fim Já estamos longe do começo Perto do fim Já estamos longe do começo Perto do fim Se você não sente mais nada por mim Eu prefiro que vá Vai ser melhor assim Eu prefiro que vá Vai ser melhor assim Eu não quero que fique Só por ter pena de mim Eu não quero que fique Só por ter pena de mim Se não existe amor Acho melhor o fim Eu prefiro que vá Vai ser melhor pra mim Já estamos longe do começo Perto do fim Já estamos longe do começo Perto do fim Já estamos longe do começo Perto do fim Se você não sente mais nada por mim Eu prefiro que vá Vai ser melhor assim Eu não quero que fique Só por ter pena de mim Eu não quero que fique Só por ter pena de mim Se não existe amor Acho melhor o fim Eu prefiro que vá Vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá Vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá vai amar Meu bem, vista o melhor que tiver pra vestir Solta os cabelos, vamos por aí Eu quero apresentar a multidão Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em tua mão Não será mais o meu brinquedo Bem mais, bem mais Em cada esquina eu te beijarei Pra os meus amigos lhe apresentarei e direi Esse é o amor que eu reconheço Meu bem, és para mim uma nova mulher É outra história que vai começar E nessa história só você e eu Meu bem, acho que posso lhe chamar assim Por tantas noites que passei aqui Te amei, não disse uma palavra Mas hoje, contrariando toda a convenção Eu vim pra segurar em tua mão Não será mais o meu brinquedo Vem mais, bem mais Em cada esquina eu te beijarei Pra os meus amigos lhe apresentarei e direi Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Esse é o amor que eu reconheço Netinho, Netinho Brito Um dia me chama, meu amor Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outras vezes diz pra eu me mandar Tem momento que ela me quer bem De repente nem ligar pra mim Uma hora diz que eu sou ninguém Outra hora jura amor sem fim Pobre de mim Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que é que eu sou pra ela E assim não dá mais pra ficar Às vezes pego a paciência e quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está Um dia me chama, meu amor Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outras vezes diz pra eu me mandar Tem momento que ela me amar Tem momento que ela me quer bem As vezes pego a paciência e quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que é que eu sou pra ela E assim não dá mais pra ficar Às vezes me chama, meu Deus, meu Deus As vezes pego a paciência e quero ir embora Aí ela corre, me abraça e chora E fica tudo como está Netinho, Netinho Brito É noite de final de ano Muita gente comemorando Muitos fogos estão soltando E eu sozinho a chorar Porque perdi meu grande amor E é grande demais a minha dor Nem mesmo sei nem quem eu sou Depois que ela me deixou Pobre de mim, sofrendo assim É melhor nem existir Vivendo assim É tão ruim É bem melhor o meu fim Pobre de mim Sofrendo assim É melhor nem existir Vivendo assim É tão ruim É bem melhor o meu fim Porque perdi meu grande amor E é grande demais a minha dor Nem mesmo sei nem quem eu sou Depois que ela me deixou 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 Pobre de mim Sofrendo assim É melhor nem existir Vivendo assim É tão ruim É bem melhor o meu fim Pobre de mim Pobre de mim Sofrendo assim É melhor nem existir Vivendo assim É tão ruim É bem melhor o meu fim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Sofrendo assim É melhor nem existir É melhor nem existir Vivendo assim É tão ruim É bem melhor o meu fim É bem melhor o meu fim Netinho Netinho, Netinho Brito Madrugada eu aqui na rua Bebendo e chorando por ela A saudade em mim continua Meu Deus o que faço sem ela Ela se foi e me deixou sozinho Chorando sem seu amor Meu Deus eu não tô aguentando Se o Senhor estiver me escutando Manda ela voltar por favor Meu Deus Tudo agora é sem graça A vida é poeira e fumaça Que vai lentamente Se perde no ar Meu Deus Muda o pensamento dela Mostra que estou me perdendo Que estou me acabando Na mesa de bar Com o telefone na mão Esperando ela ligar Estou pedindo perdão Chorando pra ela voltar Será que ela vai perdoar Com o telefone na mão Esperando ela ligar Estou pedindo perdão Chorando pra ela voltar Ela se foi e me deixou sozinho Chorando sem seu amor Meu Deus Meu Deus eu não tô aguentando Se o Senhor estiver me escutando Manda ela voltar por favor Meu Deus Tudo agora é sem graça A vida é poeira e fumaça Que vai lentamente Que vai lentamente se perde no ar Meu Deus Muda o pensamento dela Mostra que estou me perdendo Que estou me acabando Na mesa de bar Com o telefone na mão Esperando ela ligar Estou pedindo perdão Estou pedindo perdão Será que ela vai perdoar Com o telefone na mão Com o telefone na mão Esperando ela ligar Estou pedindo perdão Estou pedindo perdão Chorando pra ela voltar Estou pedindo perdão Estou eu chorando Estou chorando pra ela voltar Música Netinho, Netinho Brito Depois que você saiu da minha vida Me deixou uma ferida Difícil de cicatrizar Não posso esquecer Daquela despedida Quando me disse querida Que iria me deixar E eu fiquei perdido Nesta solidão Não acho uma saída Você é a luz Da minha vida E eu fiquei perdido Nesta solidão Não acho meu caminho Você é a luz Da minha direção Não posso esquecer Daquela despedida Quando me disse querida Que iria me deixar E eu fiquei perdido Nesta solidão Não acho uma saída Você é a luz Da minha vida E eu fiquei perdida E eu fiquei perdido Nesta solidão Não acho meu caminho Você é a luz Da minha direção E eu fiquei perdida E eu fiquei perdida E eu fiquei perdido Nesta solidão Não acho meu caminho Não acho meu caminho Você é a luz Da minha direção Não acho meu caminho E eu fiquei perdido E eu fiquei perdido E eu fiquei perdido E eu fiquei perdido E aí E aí